O mundo contemporâneo, ele não quer que você saia da ansiedade, e ele próprio é ansiógeno. Como começar a lidar com ansiedade? Olha, aí é um trabalho heroico, porque, e aí já fica o primeiro, eu quero dar três possibilidades para esse começo. O primeiro, macro, é se conscientizar de que o mundo contemporâneo, ele não quer que você saia da ansiedade, e ele próprio é ansiógeno. Ele é gênus, ele dá a gênese, ele cria ansiedade, ele é ansiógeno. Ele faz você sempre ter que fazer a próxima coisa, a próxima coisa, a seguinte, a seguinte. Por quê? Porque a gente está vivendo numa estrutura de vida, num dispositivo que é pautado pelo excesso. A gente faz um sistema produtivo que é de uma sociedade produtivista. Então, veja bem, o sistema produtivo, você pode produzir de qualquer jeito. Você pode produzir o suficiente. Seria um sistema produtivo suficientista, vamos chamar assim. O nosso é um sistema produtivo que quer produzir sempre mais, quer aumentar a produtividade, quer te dar muitas possibilidades. E não só quer te dar muitas possibilidades, o que seria gentil, até certo ponto, porque eu não sei se eu preciso de 459 opções de pasta de dente. Eu acho que eu particularmente era mais feliz quando eu tinha duas ou três, né? Mas, não só ele te oferta possibilidades, como ele te convida, pra não dizer obriga, a experimentar todas. E o que é o sistema hiper produtivista que é o nosso? É você, para se sentir feliz e satisfeito, você ter passado por tudo. Você já aprovou todas as pastas de dente? Olha só. Você já viu? Sabia que tem uma que é tão bonitinha? Que é daquela, esqueci a marca e não vou ficar fazendo aqui, nem publipost gratuito, né? Mas tem uma pastinha de dente que é pequenininha e vem uma de cada cor, tudo bonito. É um arco-íris com uma escova de dente. Justamente, para você provar sabores de uma coisa que é só um creme, pra você fazer uma higiene comum. Como lavar o cabelo? É só um cabelo e é só lavar o cabelo. E o número de produtos para isso? E para a pele? E para o corpo? E para comer? E para se embriagar? E para fazer a sua mente se entreter? Quantas séries? Quantas drogas? Quantos livros? Quantos filmes? Quantos passeios? Quantos amigos? Quantas trepadas? Quantos companheiros? Que vai assim... Já pararam, gente? Para pensar no grau de ansiedade que um ser normal de 10, de 20, até de 60, 70 anos que foi forjado em outra forma, em outra forja, em outra geração, ele sente, ao se ver diante de tantas potencialidades de fruição, para não dizer consumo. Então, primeiro ponto, saber de tudo isso. Isso tudo é o maquinário ansiógeno da cultura produtivista contemporânea. Segundo, autoconhecimento para saber o que você precisa, o que você gosta. Vamos dizer, eu comecei fazendo uma imagem e uma brincadeira com pasta de dente. Mas vai que você é um maníaco da pasta de dente e ama esses sabores. Você é um sommelier de pasta de dente. Vai que isso te dá um barato. Vai que você consegue distinguir, você acredita nesses sabores que são relevantes. Vai fundo, mas se isso é verdade, você provavelmente vai ter 3, 4 coisas que você goste. Você não vai precisar mergulhar em whiskeys, chocolates, vinhos, arroz, chá, café e saber o terroir para fazer chá, vinho, café, cevada, cerveja, whisky, chocolate, certo? Charuto, bola, carro, chip, velocidade, design, móvel. Concorda? Ou seja, a gente não precisa cair na armadilha do outro. Nesse sentido, é semelhante ao que a gente discutiu aqui em outro vídeo desta série, como começar a sair de uma relação tóxica. Existe o sintoma do mundo. Existe a onde e como o outro goza em cima de você que é objeto desse gozo do outro. Mas você tem que saber de você e escapar desse convite, escapar da demanda, do que eu chamei de armadilha, do campo minado do outro. Como é que você se faz, então, um sujeito que entre em conexão com aquilo que é da ordem do seu desejo, sem sair alienado no convite de hiperansiedade que o gozo do outro te produz. Não. Tem 500 milhões de pessoas, de lugares, de viagens, de comidas, de mulheres, de tudo. Obrigada. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Porque, no momento, eu quero isso. Não preciso usufruir, consumir, comer. Por isso que a gente está ficando, né? Em dietas sucessivas. Quais seriam as dietas mentais? Essa é a pergunta, né? A gente, a curar a ansiedade é como se fosse uma dieta subjetiva. Dieta psíquica. E pode ser bom. Pode ser bom. Porque, né? Aquela sabedoria, talvez, do less is more. O que é o menos? Que ele é mais? Porque ele te diz respeito. Ele te implica. Não é que é menos. Ele é o que é bom pra você. O bom pra você não tem preço. É isso aí. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido pra se inscrever no canal. E não deixa de ativar o sininho pra receber as notificações em primeira mão. E também acompanhar as ideias que circulam por aqui. Te convido também pra estar com a gente nas outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo. Até a próxima.